Saudações zoológicas, pessoal. Como é que vocês estão? Eu sou o professor Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos nossos licenciandos em Ciências Naturais da UNB, seja bem-vinda, seja bem-vindo, porque essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, eu fico muito feliz com o interesse de vocês. E chega mais, fica à vontade. Nossas aulas também são feitas para vocês. Nas últimas aulas, a gente viu que os répteis não são um grupo filogeneticamente válido, porque parte do grupo, os crocodilianos, é mais aparentada às aves do que aos demais répteis. Só que as aves são muito diferentes dos jacarés. Quais são, então, os grupos intermediários que relatam essa transformação de crocodiliano em ave? Essa história envolve um monte de grupo de amnioto do Mesozoico, a época dominada pelos dinossauros. O primeiro desses grupos são os pterossauros, são répteis voadores que não são dinossauros, principalmente porque a bacia deles tem um formato diferente da dos dinossauros. A asa desses animais deriva de ossos do dedo mindinho, muito alongados e com uma membrana que liga da ponta desse dedo até o corpo. Existe um certo grau de discussão sobre até onde no corpo iria essa membrana. Se for até a axila ou até os pés, isso definia se esses animais apenas planavam, precisavam escalar até lugares altos para poder saltar dali, ou se eles eram capazes de decolar a partir do chão. Alguns dos principais sítios fossilíferos de pterossauros do mundo estão na Chapada do Araripe, aqui no Ceará. Outro grupo é o grupo do Sauris, que aqui, por sua vez, se divide em Saurópoda, que são grandes herbívoros quadrúpedes, como, por exemplo, o Diplodoco e o Berabatitão, uma espécie aqui de Minas Gerais, que eu quero dar alguns exemplos de dinossauros brasileiros para vocês não acharem que só existe dinossauro lá perto de Hollywood. Já entre os Terópoda, existem predadores bípedes, como os Tiranossauros, e o parente deles brasileiro aqui, o Santana Raptor, e também os Velociraptores, bastante famosos aí. Entre os membros desse grupo de Terópoda é que surgem as aves, a ponto do Reinaldo José Lopes, jornalista de ciência da Folha de São Paulo, ter chamado, numa matéria meio piadenta, os Tiranossauros de um pintinho de 8 metros de altura, nervoso e faminto. Um dos grupos de Terópoda era constituído de pequenos dinossauros arborícolas, os Selurosauros. Hoje a gente já sabe que boa parte dos Terópodos tinha o corpo recoberto de penas. Os Selurosauros não eram uma exceção. O fóssil mais famoso a recontar esse passo evolutivo de origem das aves é o Arqueopteryx, um animal da Alemanha, encontrado em Minas de Carvão, que possui penas nas asas, mas ainda uma cauda longa e dentes na boca. A principal hipótese sobre a origem do voo sugere que animais arborícolas saltavam dos galhos para escapar, por exemplo, de predadores, e com isso começaram a planar cada vez mais longe ali ao longo das gerações, claro, um processo evolutivo, e isso levou à evolução do voo. Alternativamente, já foi proposto que os ancestrais das aves eram animais que corriam no chão atrás de insetos e saltavam sobre eles usando as asas como redes para capturar o inseto. Répteis e aves, por fim, compartilham um único côndylo occipital, é um ossinho que articula o crânio na coluna vertebral, e o pescoço em forma de S. Daí o voo só terminou de moldar a forma de corpo das aves, como a gente vai ver agora mesmo. Vamos agrupar as adaptações das aves ao voo em três conjuntos. As adaptações que tornaram o corpo mais leve, afinal coisas pesadas não voam muito bem, adaptações para dar potência e coordenação ao voo, e adaptações para dar aerodinamismo ao corpo, já que coisas compridas, molendas, num formato inadequado também não voam muito bem. Nessa categoria de deixar o corpo mais leve, a gente começa com os ossos pneumáticos, que são bem mais leves que os ossos grossos dos mamíferos, né? Eles têm umas trabéculazinhas, uns processozinhos, umas pontinhas, umas barras que atravessam o osso por dentro, e a parte óssea é muito mais fina, então é um esqueleto muito mais leve do que o dos mamíferos, por exemplo. Os dentes são o tecido mais mineralizado do corpo, portanto, o mais pesado que as aves poderiam carregar. Para isso, elas perderam os dentes e no lugar dos dentes elas possuem um bico córneo bem mais leve, só que isso não permite a trituração do alimento, ela não pode ser feita por esses bicos, por isso as aves têm uma porção musculosa do estômago cheia de pedrinhas que essas aves engolem para permitir a trituração, né? Então essa bolsa musculosa se contrai com as pedras e o alimento misturado, e isso permite aí a trituração do alimento. Como o estômago foi meio que cooptado para essa função de trituração do alimento, o armazenamento desse alimento ocorre numa região dilatada do esôfago, que a gente chama de papo, né? Ela fica ali no pescoço das aves. O crânio das aves é bem mais fino e bem mais leve do que de outros vertebrados, né? Principalmente arcossauros. Outras coisas que as aves perderam aí para não carregar tanto peso foram a bexiga, que armazena a urina, e o reto, que armazena as fezes, né? Assim que são produzidos esses excrementos, né? Tanto as fezes quanto a urina, elas são eliminadas pelo animal que tem que ser leve para voar. Então, a culpa, na verdade, não é deles, né? Se isso acontece quando ela está passando bem por cima da sua cabeça. Elas não têm como segurar, não tem... ela não faz pontaria. Foi por acaso mesmo que aconteceu bem em cima de você. Da mesma forma, a oviparidade é um estilo reprodutivo interessante para quem não pode carregar muito peso, né? Porque, imagina, um animal voador aí, grávido, né? Dificilmente conseguiria carregar esse peso todo extra, ou gastaria muita energia com isso. Para dar energia e coordenação ao voo, as aves possuem olhos grandes e uma visão muito boa. O cerebelo desses animais é muito desenvolvido para coordenar toda a musculatura necessária ao voo. O coração desses animais tem quatro câmaras, que promove uma circulação do oxigênio e dos nutrientes necessários aí para a energia ao voo, e sem mistura de sangue arterial com sangue venoso. Isso já é herdado ali dos crocodilianos, se vocês lembrarem do último vídeo. A aórtera vira para o lado direito do corpo. Já a respiração por sacos aéreos, com trocas gasosas ocorrendo em parabrônquios, por contracorrente sanguínea, né? O sangue corre numa direção e o ar no outro, de forma que o oxigênio é transferido de um lado para o outro com maior eficiência, permite o funcionamento desse, as trocas gasosas, mesmo em altas altitudes, em grandes altitudes aí onde o ar é mais rarefeito. Apesar de não ter relação com o voo, né? Acha importante a gente comentar aqui que esse sistema respiratório é dotado de uma seringe, que é um órgão que permite as aves cantarem por vibração do ar expelido, parecido com o que faz a das nossas cordas vocais. Os músculos peitorais das aves são muito desenvolvidos, eles se ancoram num externo em forma de quilha e também numa fúrcula, que são os ossos da clavícula fusionados aqui no meio, no que a gente conhece popularmente como o ossinho da sorte. Em termos aerodinâmicos, por fim, o corpo das aves precisa ser compacto e ter áreas de sustentação para o voo. As asas derivam dos membros anteriores, sendo que os ossos da mão são fundidos em vários pontos, só sobra um dedinho ali, que a gente chama de álula, que vai sustentar uma pena e dar direção ao fluxo de ar. As costelas são mais firmemente acopladas umas às outras por processos uncinados, umas pontinhas em forma de foice que ligam uma costela na outra. Os ossos da bacia e da coluna lombar e sacral se fundem no sinsacro e as vértebras sacrais se reúnem no que a gente chama de pigóstilo. Todo o corpo das aves é recoberto por penas, derivadas das escamas reptilianas. As penas são muito leves, mas elas também são resistentes à tensão. Em geral, elas consistem de um cálamo, uma parte central oca, que se insere na pele, por dentro da qual passa sistema sanguíneo, circulatório e até nervos, e ela prossegue numa raque que sustenta bárbulas numerosas e perpendiculares à raque. As barbas se aderem umas às outras através de pequenos ganchinhos chamados bárbulas e formam uma placa que a gente dá o nome de vexilo. Existem vários tipos de penas. As mais comuns são as penas de contorno, que cobrem o corpo todo do animal, dando aerodinamismo. Por baixo delas, é frequente encontrar penas especializadas na manutenção da temperatura ou no abafamento do som do voo. É o que a gente chama de pluma, que tem um aspecto fofo, sem as barbas aderentes ali, pra manter isso fundido num vexilo. As plumas são mais soltinhas, tá? As penas de voo, elas são alongadas e nas asas, elas recebem o nome de rêmige na cauda de rectrizes. As penas praticamente desprovidas de barbas são chamadas de filopumas e elas auxiliam na captura de inseto durante o voo, quando estão posicionadas ao redor do bico ali, né? Como, por exemplo, nos bentivis e nos bacurals. Ou servem pra percepção sensorial, quando elas estão de novo ao redor do bico, no rosto do animal ou nas pernas, pra perceber pequenos ácaros, né? Pequenos parasitas rastejando pela pele. As penas, elas são mantidas impermeáveis ou por um pó, principalmente aí nas pombas, né? Rolinhas e pombas. Ou por uma secreção oleosa e uropigial, principalmente nos patos aí, como exemplo. As cores, elas podem ser... A cor das penas, elas podem ser de base química, por exemplo, tons de marrom e cinza, né? Pensa na cor de uma rolinha que eu acabei de mencionar, derivadas da melanina. Tons de amarelo e laranja, né? Imaginam um canário aí. Isso daí deriva do carotenoide. Tons de vermelho e rosa, como num flamingo, num guará, derivados aí da substância chamada lipocromo. Já os tons azuis da arara canindé, por exemplo, eles derivam de reflexão da luz nos prismas de queratina que ocorrem ali nas penas mesmo. Mais ou menos como a parte de trás de um CD, né? De uma mídia dessas de CD. Você vê que aquilo reflete meio colorido por causa de tons de prisma do plástico que forma. O azul é mais ou menos assim nas aves. E o verde? Bom, o verde é uma mistura dessas duas cores, né? Por exemplo, uma maritaca, né? Um periquitinho desses. Eles têm coloração química amarela com coloração estrutural azul. Então, eles refletem cor verde. Mais ou menos da mesma cor, da mesma forma, a gente tem a cor dos tisios, né? Que eles têm uma melanina muito intensa para deixar um marrom tão escuro que parece preto. E por cima, né? Ou chega a ser preto, na verdade. E por cima, ainda tem essa coloração estrutural meio azulada que dá aquele preto bem brilhante mesmo para os tisios aqui do nosso cerrado. Vamos falar um pouquinho da diversidade das aves agora. Tanto a diversidade taxonômica quanto a ecológica. As aves são divididas em dois grupos principais. Paleognates, que tem um pálato primitivo e várias ainda não possuem um externo em forma de quilha. Por exemplo, são as emas, nhambus, perdizes, avestruzes, o casuar lá da Austrália e o kiwi lá da Nova Zelândia. O kiwi, a ave, né? Não a fruta. A maioria das aves pertence ao grupo dos neoguinates, que inclui o grupo dos patos e marrecos da ordem anceriformes, pirus, faisões, galinhas da ordem galiformes, pinguins da ordem esfeniciformes, albatroses, que são os procelariiformes, garças, que são os pelecaniformes, atobás e fragatas, são os suliformes, urubus e cegonhas, são os seconiformes, águias, da ordem axiptriformes, e falcões, da ordem falconiformes, as siriemas, são cariamiformes, queroqueros e maçaricos, são os caradiformes, pombas e rolinhas, são os columbiformes, periquitos, araras, papagaio, são os citaciformes, anusicucos, são da ordem cuculiformes, os estrigiformes, são a ordem das corujas, e os apodiformes, a ordem dos beija-flores, coraciformes, são os martins pescadores, os pisiformes, são os tucanos e os picapaus, e por fim, a grande ordem dos passeriformes, que formam um grupo mais diverso das aves, com mais de 60% das espécies, são os únicos que podem ser chamados de pássaros de verdade, muitas vezes é traduzido errado, bird como pássaro, bird é ave, e pássaros são um grupo muito mais estreito de aves, mas incluem, por exemplo, sabiás, andorinhas, pardais, ventivis, e muitos, muitos outros animais. Além dessa diversidade taxonômica, como eu mencionei, vale a pena comentar a diversidade ecológica das aves. A diversidade de forma de bico, por exemplo, garante uma variedade de nichos alimentares, bicos curtos e cônicos, como o dos tisios, são adaptados à granivoria. Bicos finos e curvos, como o das curicacas, ou dos kiwis mesmo, da Nova Zelândia, que eu acabei de mencionar, são típicos para futucar o solo em busca de pequenos invertebrados ali. Já os bicos longos e retos, eles estão relacionados à piscivoria, por exemplo, nas garças. Bicos curvos e afiados na ponta são poçantes para rasgar pele, seja a pele de uma manga, no caso de um periquito ou de um papagaio, seja a pele, pele entre aspas aí no caso da manga, mas seja a pele realmente de uma presa, de um animal, como no caso dos carcarás, das águias, das corujas. Bicos achatados, como o dos patos, são típicos para filtrar invertebrados que estão na lama, no fundo dos lagos, ou de rios mais lentos ali. Outra característica morfológica que indica muita coisa ecológica é o tipo de asa que está relacionada ao voo. Asas elípticas, como a dos pica-paus ou do sabiá, são altamente manobráveis, super adequadas para ambientes florestais. Asas de alta velocidade, típica dos beija-flores e das andorinhas, permitem voos rápidos e também permitem longas migrações, desde que fique batido, o voo fique batido, com asa batendo o tempo todo, nunca planando por muito tempo. Já asas de voo dinâmico, permitem o contrário, um voo planado muito longo, quase nunca batendo as asas. É o típico de aves marinhas, como as gaivotas e os albatroses. Por fim, as asas de ascensão, típicas dos urubus, das corujas e dos gaviões, permite carregar muito peso, por exemplo, com um corpo grande ou com presas, carregando presas. Inclusive, aproveitar correntes térmicas, no caso dos urubus. As aves são divididas ainda quanto ao tipo de filhote que elas têm. Aves realizam um cuidado parental super intenso, a ponto de exigir que a maioria das espécies forme casais monogâmicos, pelo menos socialmente monogâmicos, com eventuais cópulas extra-par. Para cuidar dos filhotes, elas acabam formando esses casais. Isso favoreceu a evolução de comportamentos de corte interessantíssimos, incluindo o canto e a plumagem colorida, que a gente já comentou, mas também danças, cortes, dancinhas do acasalamento, e a construção de ninhos. As aves precociais têm filhotes que já nascem capazes de andar, às vezes de nadar também, de comer por conta própria, mas que ainda buscam os pais ali quando tem algum risco, por exemplo, um predador, ou quando elas precisam se aquecer. Já as aves autriciais, elas nascem sem muitas penas, cegas e super dependentes dos pais para comer. Elas só vão aprender a andar, a voar, bem mais tarde na vida. É o caso dos pássaros em geral, e das corujas, gaviões, vários outros grupos. O cuidado parental demanda tanto das aves que existem espécies, como o chupim, por exemplo, que colocam seus ovos para pais adotivos cuidarem, o que a gente chama de parasitismo de ninho. Pessoal, com isso, a gente fecha o grupo dos amniotos diápsidos, e vai poder retornar à nossa linhagem, a linhagem principal desse nosso álbum de família dos animais, para falar da nossa classe de vertebrados, os mamíferos. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Obrigado pela companhia, e até lá! Obrigado por assistir!